olá hoje é dia 5 de maio de 2018 e eu tô mais um fim de semana aqui na área né para cuidar aqui das plantas e hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre o resíduo que eu acumulo em casa durante a semana já falei algumas vezes mas eu acredito que ainda não mostrei né o que eu acumulo lá em casa é esse aqui é um balde de tinta se eu não me engano de 18 litros e lá em casa eu consumo muita verdura é frutas legumes eu tenho uma alimentação assim que eu preocupo muito com a qualidade que eu como pelo menos eu tento né então aqui vai ter casca de abacate casca de banana casca de ovo é casca de mexerica casca de laranja tem filtro aqui de papel com borra de café casca de chuchu talo de alface talo de couve resto de cebola né uma variedade de coisas aqui que nem lembro de imediato né bagaça de laranja casca de pepino então tem uma variedade muito grande de resíduo aqui então é eu venho usando esse método aqui de fazer o buraco acumular esse resíduo orgânico né que eu acumulei em casa durante semana com essa matéria seca aqui eu vou jogo por cima depois e eu acabo reaproveitando ela na outra semana só retirar ela com a enxada põe o novo resíduo e cubro de novo é com relação à formação do composto você tem que ter sempre uma quantidade de matéria seca seca também equilibrar o seu composto se não ele fica às vezes muito ácido o carbono aqui no caso vem para fazer o equilíbrio do composto é fora isso eu vou aguar as plantas de novo né fim de semana passado eu usei a manga a mangueira né para aí água nas plantas e esse fim de semana eu resolvi usar uma caixa d'água de 300 litros que eu tenho que aí eu vou encher ela e com os baldes eu vou distribuindo um pouco de água nas plantas a mangueira princípio parece ser melhor para usar mais fácil só que como tem muita planta é ela acaba embolando é fazendo tipo um nó e a pressão d'água faz ela soltar aqui na emenda né eu tenho que ficar rodeando as as plantas desviando então acaba demorando a mangueira melhor para a questão de quantidade de água eu consigo jogar mais água nas plantas mas eu acabo levando muito mais tempo e quando como fim de semana passado eu consegui aguar bem as plantas a terra ainda tá até um pouco úmida é só para manter essa umidade é o fim desse fim de semana eu optei por usar a caixa d'água e isso é até enquanto eu não finaliza ali meu sistema de irrigação até já fui lá na caixa hoje fiz umas medidas para saber o cano que eu tenho que comprar né o tamanho e eu vou ver se até o final de maio eu executo né esse sistema de irrigação e eu queria antes de fazer o sistema dar uma roçada rápida aqui também no terreno da abaixada nesse capim porque depois com a fita de irrigação vai ficar mais difícil para mim né então fim de semana vai ser basicamente isso eu já percorri as mudas aqui eu sempre confira que para ver se tem alguma novidade ver se o desenvolvimento tá satisfatório está melhorando né é um cuidado mesmo como se fossem vários filhos meus aqui eu venho e vejo como que estão as coisas e tento manter um cuidado básico então é isso aí gente mantendo atualizado quem acompanha o canal eu sempre agradeço porque eu recebo muita dica muito incentivo e acaba me trazendo mais comprometimento com o meu objetivo aqui quando a gente vê que tem pessoas que apoiam que acompanham o que a gente faz é bom né a gente certa forma ganha uma força e uma energia mais então mais uma vez muito obrigado e até um próximo vídeo